2013 será um ano decisivo para a União Europeia e para Portugal. O IDF e o Instituto Europeu lançam desde já o debate, com as esperanças e sonhos para o novo ano, de alguns dos seus amigos. É difícil consolidar o pessimismo da crise em que vivemos com o otimismo típico da quadra da atualiceia. O pessimismo é grande, há uma grande crise económica, política, social, uma crise que não é apenas portuguesa, isso é também uma crise da Europa, mas talvez a crise seja um bom momento para repensar muitas das coisas em que estamos envolvidos. O professor Castanheira Neves fala da passagem da crise à crítica e a ideia da supração da crise através da crítica. Eu julgo que isso é essencial no quadro desta lógica natalícia procurando conciliar os dois espíritos. o otimismo com o pessimismo. O otimismo obriga-nos a repensar, a repensar a Europa, a Europa que temos, a Europa que queremos e a repensar o nosso papel, o papel do Estado português no quadro da Europa. E neste espírito de construção de pessimismo com o otimismo, eu não posso deixar de citar um provérbio do centro da Europa, suponho que é um provérbio polaco, que me parece adequado à situação, e diz esse provérbio que na véspera do fim do mundo eu vou plantar nas Iéreas. É isto que eu espero que a Europa faça. Nesta véspera do fim do mundo que sejamos todos capazes de plantar nas Iéreas. E aí É isto que eu vou plantar nas Iéreas. 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 É isto que eu vou plantar nas Iéreas.